Bom dia a todos. Como estamos entrando aqui em uma nova fase da Associação do Conhecimento Náutico, resolvi fazer esse vídeo para mostrar que nós, da Associação do Conhecimento Náutico, a nossa rede virtual, está procurando alternativas para a implementação de projetos. Desta maneira, vamos passar aqui o que nós estamos fazendo. A nossa rede do conhecimento náutico, ela é bem vasta, ela tem um canal YouTube, onde disponibilizamos várias playlists, em que pode ser acessado por qualquer pessoa na internet, com uma grande abrangência a nível nacional e a nível internacional. Como você pode ver aqui nesta página, as nossas várias playlists. Nosso objetivo da rede é disseminar a cultura náutica e a mentalidade marítima. Para isso, contamos com o apoio de todos, o esquema anáutica, para compartilhar as informações. Se você não conhece a nossa rede, venha conhecer-se, dê essa oportunidade de conhecê-la. Estamos em vários grupos no Facebook. Como você pode ver aqui na lateral, todos esses grupos pertencem à rede virtual do conhecimento náutico. Entretanto, se fôssemos falar sobre a rede, teriam muita coisa para falar. Mas eu quero aqui apresentar a novidade da nossa rede. Ou seja, nós estarmos sempre tentando um novo conhecimento. A rede parte agora por uma nova estratégia. Qual seria a nova estratégia? A primeira estratégia é o aprendizado na aplicação de recursos financeiros. Aplicação em dólar ou ser um trade. Eu não tenho nenhuma experiência sobre esse assunto. Por isso, estou começando agora. Entrei na Universidade Atom e estou vendo que o trabalho é muito sério, um trabalho muito bom. E eu comecei aqui a fazer meus preparativos usando metodologias que eu já dominava. Sendo que eu não tenho o domínio do mercado financeiro. Para mim, é uma coisa totalmente nova. Mas adequando aqui as informações de planejamento e algumas coisas, algumas metodologias que eu já usava. Estou aqui no simulador da Atom. E espero conquistar aqui o meu objetivo de ter recursos financeiros para poder desenvolver os projetos da rede virtual do conhecimento náutico. E aqui vamos nós. Eu trabalho muito, há muitos anos, com uma coisa chamada relatório de uma página. que é praticamente esse relatório que eu desenvolvi, no caso para operar o mercado de capitais. A função desse relatório, tem o objetivo simplesmente de você estar focado no que você está fazendo. Quando você tem o foco no que você está fazendo, parece que o universo conspira a seu favor. Então, temos de eliminar da nossa mente a quantidade absurda de informações. Ou seja, são tantas informações que você não sabe como dominar essas informações. Portanto, é necessário treinar a sua mente para que ela tenha o foco. E nada mais do que o relatório de uma página. Você olhando esse relatório de uma página, você tem uma visão global de tudo. E passa a eliminar vários pontos de informações excessivas. Ou seja, você não está aqui para gerenciar ou armazenar informações. Você está aqui para executar, você está aqui para tomar decisão. É ter a sua mente treinada para isso. A sua mente treinada para conquistar novas metas. Por esse motivo, fiz o relatório, esse relatório, baseado já na minha experiência. Sempre utilizo esse material para treinar a minha mente. E funciona, simplesmente para mim, para mim sempre funcionou. Sempre estou aqui aprimorando. Agora, com o mercado financeiro, é uma coisa totalmente nova. Para mim, é uma coisa totalmente, uma experiência nova. Mas é como eu digo lá no meu site, o conhecimento, ele sempre deve ter duas posições. É você repassar o seu conhecimento para adquirir outro. E ter também um interesse em novos conhecimentos. Neste caso, para mim, o mercado financeiro é um conhecimento totalmente novo. Agradeço aqui ao pessoal da Atom, pois acredito que eles estejam me dando uma excelente oportunidade. Eu estou mesmo simulador. Pretendo ficar mais alguns meses em virtude das minhas viagens. Talvez eu tenha que equacionar as minhas viagens com a minha aquisição de conhecimento. É por isso que essa planilha, a planilha relatória de uma página, é muito importante. Vamos aqui, como utilizar a planilha. Naturalmente, eu estou fazendo ainda. E eu não, na realidade, está em processo de elaboração. Mas a ideia principal da planilha, a ideia principal e básica, é eu ter todas as informações aqui, que eu possa decidir, e que eu não fique armazenando informações na minha mente. Eu tenho que ser prático, eu tenho que ter informação para decidir. Eu não tenho que ter informação para dizer que eu sei, ou que o meu conhecimento sobre o assunto é nota 10. Eu não preciso, eu quero informação para decidir. É por isso que eu botei aqui uma máxima que eu sigo sempre, e gosto muito, e aprendi isso velejando com um expert, que é, vou ler aqui para vocês. Eu gosto muito dessa frase aqui. O bom não é chegar em primeiro lugar. O ótimo é chegar bem na frente do segundo lugar. Eu acredito que aí esteja o segredo do relatório de uma página. Não pense em chegar no primeiro lugar. Pense em chegar bem na frente do primeiro lugar. Aí sim você está fazendo um esforço necessário para que sua mente fique ativada para esse ponto. Dessa simples frase que me acompanha sempre, eu tirei mais ou menos as frases que eu pretendo no mercado, utilizar no mercado. Fazer o maior número de pontos de dólar a cada dia, em menor tempo possível. Essa vai ser a minha estratégia. Eu vou treinar a minha mente para isto. Treinar a mente para estar sempre acima da meta. Cumprir a meta é bom, ultrapassar é ótimo. Então, com essas três frases, eu defino muito bem o que é utilizar um relatório de uma página. Esse relatório não é um banco de dados de eu ficar coletando informações do passado. É informação no presente, decisão no presente e conquista no presente. Esta é a finalidade do relatório. Muito bem, eu estou aqui no processo de aprendizagem, não sou nenhum experto no assunto, mas eu estou utilizando esse relatório da seguinte maneira. Vocês estão vendo aqui a minha tela, não é? Opa! Eu simplesmente coloco esse relatório na minha tela, posiciono aqui o dia que eu estou trabalhando, no caso aqui. No caso aqui, eu vou trabalhar na quinta-feira, no dia 19 do 10, e tenho mais ou menos uma ideia aqui do que foi feito na quarta-feira. Veja bem, esse relatório não é para registrar as minhas negociações. Se eu fiz uma negociação e ganhei ou perdi, não me interessa mais, eu já estou noutra. Eu já estou noutra, a minha mente já apagou aquilo, eu já estou noutra. Eu estou para conquistar pontos. Eu estou para conquistar pontos acima da meta. Este é o meu objetivo. Desta forma, eu ainda não sei operar o relatório, mas eu não sei operar o mercado financeiro. Então, apenas eu estou adequando o relatório ao mercado financeiro. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Se os compradores e vendedores estão na faixa de 31.175.00, eu coloco aqui esta faixa, porque aqui eu vou ter a visualização dos pontos que eu posso negociar, dos pontos onde eu posso negociar o tempo, e posso colocar aqui algumas informações, informações tipo do ajuste. Aliás, do ajuste, não. Veja bem, eu sou novato aqui, então, às vezes eu erro aqui. Aqui na área de resistência e aqui na área de suporte. E posso, desta forma aqui, brincar, testar. Se a compra e a venda estão brigando aqui, eu já posso aqui, por exemplo, mapear aqui alguma coisa para ir testando na minha mente sem estar usando o simulador. Vamos dizer assim. Opa, errei aqui. Ou seja, eu posso aqui, antes de simplesmente chegar aqui no simulador e botar a ordem, e me antecipar, se ansioso para negociar, eu posso aqui ir fazendo um teste. ou seja, comprar, comprar nesta área, neste valor, ou vender, e ver aqui mais ou menos se há esse processo de venda executado aqui, se esse processo de venda executado aqui, eu teria sucesso. Veja bem, o mercado é muito repetitivo. Ele é muito repetitivo. Então, antes de você entrar na negociação direta, eu já testo aqui a minha possibilidade de ganho em alguns segundos, para mim ter certeza que eu vou entrar da forma correta, e não ter de ficar tão ansioso. Ou seja, aqui eu posso mapear até os meus acertos, mas como o mercado muda constantemente, eu posso aqui também ir variando aqui. O mercado subiu, subiu lá para 3,1, 3,1, 81, 0,0, pronto. Vou trabalhar aqui nessa área. Entendeu? Vou começar a trabalhar aqui nessa área. Vou pegar aqui a resistência, seu ajuste, e vou aqui fazer algumas hipóteses também. Aqui, ó. Suporte e resistência. Vou fazer aqui algumas anotações. Pronto. Então, isso aí é o que eu estou procurando trabalhar. Então, isso aí é o que eu estou procurando trabalhar. Eu não sei se essa seria a forma mais correta, mas também você ficar preso a uma quantidade de informações excessivas, de mestres vendedores de cursos é uma perda de tempo. Eu fiz esse vídeo porque a minha intenção realmente é na aquisição de recursos financeiros para a minha rede. Gostaria de convidar vocês, da Atom, a participar da minha rede. Quem sabe o investimento, o ganho de vocês, vocês possam curtir, né? Curtir um barco, uma velejada. E aqui, só para mostrar aqui, aqui sou eu. Estou indo essa próxima semana agora para levar o barco do Rio de Janeiro para Santos, participar da regata Santos Reis. Bons ventos a todos e que nós tenhamos sucesso nessa vida de trader. Agradeço a Atom por esta grande oportunidade. Um abraço a todos e muito obrigado.